Vamos aquecer agora os tamborins? Simbora! Luiz Salviato vem ao vivo porque hoje à noite começa a apresentação, né? Escolha das machinhas ganhadoras do concurso deste ano aqui na capital. Salviato, a disputa vai ser boa? Olha, Pauleta, promete ser muito boa, Médio, mas tá ouvindo? Olha só, tô aqui com o mestre das machinhas de Florianópolis, o Josué. Tem muita machinha boa, viu? Inclusive já ganhou algumas vezes esse concurso. Hoje acontece a eliminatória. 24 músicas estão selecionadas, vão passar aí por essa peneira 12, né? Então são 6 machinhas e 6 machinhas rancho. Quem vai falar melhor pra gente sobre isso é a Roseli Pereira. Roseli, essas machinhas vão passar ali pelo crivo de uma bancada de jurado bastante exigente, né? Bastante exigente, todos eles músicos, compositores, que tem nome aqui na cidade de Florianópolis, né? Pra fazer essa seleção. Foram muitas músicas inscritas. Nós, infelizmente, não conseguimos selecionar todas, mas as melhores estão aqui. 24, como já foi dito, 12 machinhas e 12 marchas ranchos. O concurso, ele inicia hoje a partir das 19 horas. E num local memorável, que é o TAC, onde iniciaram os primeiros concursos de marchinha e onde também foi o nosso Zininho, o compositor do Rancho da Moraílha, ganhou o concurso de marcha rancho. Foi premiado aqui nesse palco, né? Nesse palco. E por isso estamos realizando aqui, onde tudo iniciou. Olha, quem sabe a gente já não comece a ouvir a marchinha premiada, tocando nos bloquinhos, já na sexta-feira, né? Porque é uma característica da marchinha, é essa coisa chiclete. Ela gruda rápido no ouvido, né? A gente logo, logo começa a cantarolar. Exatamente, isso pega, né? As pessoas levam às ruas e saem cantando nos blocos, nas comunidades. E é esse o nosso papel, né? Fazer com que essa memória da cidade, ela permaneça e ela transcenda para as comunidades. Quais vão ser as premiações, Roseli? As premiações, elas serão primeiro, segundo e terceiro lugar de marchinhas. Primeiro, segundo e terceiro lugar de marcha rancho. Além da melhor intérprete, tanto na marchinhas, como no marcha rancho. Olha que bacana, ó. Conversar aqui, Roseli, eu já volto a falar contigo, mas eu não posso deixar de falar com o nosso querido Josué, o mestre das marchinhas aqui em Florianópolis. Pra começar, me fala só uma coisa. Foi vencedor no ano passado, né? Sim, também. Com a marchinha Floripa no verão. Mas o senhor tem várias outras, né? Queria logo começar com uma palhinha, pode ser pra gente? Sim, tem uma que eu fiz antes da ponte ficar pronta. E essa foi vencedora. Eu vou colocar essa. Vê assim, ó. Ô, Mané, ô, Mané, um dia quero ver tu passando a ponte a pé. Ô, Mané, ô, Mané, um dia quero ver tu passando a ponte a pé. Ô, José, queria agora ver uma dica de mestres. O pessoal que tá começando agora, tá começando a escrever uma marchinha. O que é que faz uma boa marchinha? Boa marchinha tem que ser não muito longa, né? Eu... Pega fácil, né? Pega fácil. É aquela marchinha chiclete, né? Que nós falamos. Que a pessoa canta e a pessoa logo pega. E também, assim, um pouquinho de humor, né? Um assunto do momento. Às vezes um pouquinho picante. Picante. Politicamente não pode, assim, não tem muito tempo. É o que faz a marchinha. E esse ano, eu posso afirmar que tem muita marchinha boa. Esse pessoal que tá vindo aí, esse pessoal novo, que é muito bom. Essa novidade, esse pessoal que tá se integrando agora no nosso grupo. Nós temos um grupo mais antigo. Mas esse pessoal que é 70% do que vão participar, trouxeram, assim, olha, uma criatividade muito grande. Marchinhas muito boas. O pessoal vai ficar impressionado. Isso é muito importante, né? Pessoal vindo com novas ideias também. O senhor é da velha guarda. Eu sou da velha guarda. Então, ah, porque é só o José. Não, não é só o José. Eu sou um dos que vão participar também. Mas eu, assim, peço que o pessoal venha assistir um grande show. Explica pra gente, senhor José, qual é a diferença entre a marchinha e a marcha rancho, né? Muita gente em casa tem essa dúvida. A marcha rancho, a marchinha é aquela coisa picante, pessoal, né? Mais rápido. A marcha rancho é uma mais elaborada, é uma coisa mais sentimental. Por exemplo, eu tenho a marcha rancho, se eu cantar um pouquinho, do tempo do nosso eterno Lagartixa, que era o nosso rei mâmico que faleceu, né? Dá uma polinha pra gente. Toda vez que chega o carnaval Sinto saudade Do rei mâmico de outrora Mestre da alegria Com seu charme especial Um belo dia Disse adeus e fui embora Coisa linda Eu vou pedir pro senhor voltar a tocar rapidinho Porque eu só vou pedir aqui pra Roseli Pra falar pra gente Então, Roseli, reforça aí pra gente, então O horário, quem é que pode vir É gratuito, né? Sim, esse é o nosso 19º concurso de músicas de carnaval Marchinha e Marcha Rancho Que a prefeitura realiza Convidamos a todos, familiares, jovens, crianças Pra virem prestigiar hoje à noite Abertura às 19 horas E o mais importante, a entrada é gratuita E o ingresso poderá ser adquirido Uma hora antes do início das apresentações Venham prestigiar Muito obrigado, Roseli Pra encerrar, é claro Senhor Josué, manda aí uma marchinha pra gente É, olha lá Oh Mané Oh Mané, que legal Como está lindo o teu cartão postal O que é o meu cartão? Oh Mané, que legal